Bom, não vou fugir muito do que a gente tinha conversado antes, vamos começar falando desse seu momento, de gol em gol acabou chegando a artilharia da equipe com 7 gols, 2 gols de falta, conta um pouquinho desse seu momento para a gente. Quero dizer que estou muito feliz, mas principalmente pela vitória da última partida que a gente teve, eu estou vendo um momento muito bom na minha carreira e fico muito feliz de estar podendo contribuir, ajudando o Botafogo, podendo fazer os gols, os gols de falta, mas o mérito é de todos, não é só eu que faço gol, é a equipe toda, todo mundo me ajudando, e eu ajudando eles, então o mérito é de todos. Você já tinha passado por outra situação de artilharia? Não, não tinha passado não, só no Lidense que eu fiz alguns vídeos, mas nunca fui artilhar, assim. Ah, legal, assim, a gente entende que tem sempre essa, vocês sempre vão dividir os médicos, claro, é óbvio, é uma equipe, são 11 jogadores lá dentro buscando resultado, mas acho que individualmente deve ser muito prazeroso e satisfatório atingir uma marca assim, né? É, agora eu falei que eu fico feliz, mas não é uma coisa que eu almejo, o que eu almejo é o melhor para o Botafogo, independente de eu estar fazendo os gols ou não, de estar ajudando ali atrás, de estar ajudando a marcação, acho que é tudo em prol do Botafogo, claro que eu fico feliz, né? Eu agradeço muito a Deus de estar acontecendo os gols, todo mundo deseja fazer gol, mas é tudo em prol do Botafogo. Como eu digo, a gente observa que o Botafogo está fazendo uma excelente campanha, poderia ser um pouquinho melhor se não tivesse perdido pontos importantes aqui em Ribeirão, né? Passa alguma coisa pela cabeça dos jogadores, vocês chegaram a conversar em relação a isso, porque fora de casa o time parece que consegue jogar um pouquinho melhor, conseguir resultados melhores e aqui em Ribeirão às vezes dá um pouco de nervosismo, o que está acontecendo? Na verdade, eu acredito que os resultados fora de casa, mais em prova do posicionamento do adversário também, que às vezes, igual no jogo do Guarani, eles atacaram a gente e a gente teve espaço também, né? Então, quando é aqui dentro de casa, eles respeitam mais a gente, marcam um pouco mais atrás, então acredito que seja o posicionamento, às vezes dificulta um pouco, às vezes a gente tem que furar a defesa aqui dentro de casa, então às vezes dificulta um pouco. E é um momento crucial no campeonato, os três primeiros colocados estão mais distantes, né? Aí tem Botafogo e Curitiba com a mesma pontuação, qual o segredo agora para conseguir chegar bem até o final da competição, já que restam apenas nove jogos? Não, o segredo é pensar jogo a jogo, igual eu conversei antes, o nosso pensamento é no jogo do Atlético, a gente sabe que é um jogo difícil e eles estão lá no G4, então vão fazer de tudo para se manter lá e a gente sempre respeitando eles, mas o jogo é aqui dentro de casa e com a ajuda do nosso torcedor, se Deus quiser, a gente provavelmente vai fazer um jogo muito bom e se a Deus está gostinho. O Bruno Rio, em relação a matemática mesmo, o quão importante foi essa vitória para vocês, o Guarani, pensando em se distanciar do Z4, vocês praticamente eliminam essa possibilidade, né? Sim, é verdade, desde o começo do campeonato o primeiro objetivo era se distanciar do Z4, matematicamente ainda não sei se ainda tem chance, mas já é um grande caminho, né? E a gente sabe que a gente está no caminho certo e a gente vai continuar lutando para, quem sabe, a gente chegar lá em cima também, brigar com eles. Ainda trabalhando essa questão da matemática e falando de G4, que é o que mais interessa, vocês estão encostadinhos ali em cima, mas tem pela frente vários adversários que, assim como o Botafogo, estão brigando por aquela quarta posição ali. Então, como enfrentar esses adversários, como encarar essa sequência de campeonato que já foi difícil e equilibrada até agora, imagino que agora fique ainda mais. É verdade, agora vai ser muito difícil, a sequência nossa é contra os times que estão ali em cima, igual eu falei, ninguém quer perder pontos, nem a gente. Igual eu falei, a gente vai encarar todos os jogos como uma final e sempre pensando no próximo jogo, que o nosso próximo jogo é contra o Atlético, então pensamento é todo deles e vamos fazer de tudo para ser resultado positivo. O que você já viu aí desse, vocês conversaram já sobre o Atlético em relação à postura, a como enfrentar, vocês venceram lá, né, como vocês esperam que o Atlético é isso aqui agora? Na verdade, hoje ainda tem o treino, ainda, né, tem uma conversa com o professor, provavelmente deve passar mais coisas sobre o Atlético, mas já analisando assim individualmente, a gente tem vários amigos lá no Atlético, conheciam quantos são qualificados, quantos são qualificados para estar no G4, então, provavelmente vai ser um jogo muito difícil e a gente vai estar preparado, se Deus quiser. Lá você não jogou, né? Não, não cheguei a jogar lá.